Eita Eu vou lá para a casa do Gerson, nem para entrar na Maria Luiza. Aí eu partei aqui e chegou pra gente. Eu lembro daquele que eu vim aqui. Eu vou fazer um rapaz. Você é bem feliz, hora da tarde. Eu vou sair do meu para não jogar, tá? Vou sair para não jogar um conto forte. O que é o Herói que as pessoas viraram para não jogar. Tchau. Fui. Fui. Fui, fui. Fui, não. Alguém me expulsou. Não era tu, não. Era o outro aí, ó. É Nadia, ó. Pode expulsar essa menina, bora. Hum, é Sofia. Edu, cadê eu aí? Vem, Henrique, vem aqui. Fugira, seu. Espera aí, pronto. Espera aí, pronto. Espera aí, pronto. Espera aí, aperta aí. Estão agrando máscara aí, hein? Confia. Olha aí. Está gravando. Está gravando. Tira um para me jogar, tira um aí, gente. Tira um para me jogar. Ei, Pedro, tira um aí para não jogar, porque o cara quer jogar também. Ei, tira um aí para o cara quer jogar ali. Ei, Pedro. Tira alguém para expulsar alguém. Olha aí, a menina é para eu, olha aí. Olha aqui. Chama ela. Ela está em grupo, tá? Vou jogar, tá? Não, Sofia? Não, corra de radinha. Olha lá, eu vou jogar. Tirou um, ele fez. Tira um. Tirou. Vou ver. Tirou dois. Apoio de equipe. Apoio de equipe. Apoio de equipe. Apoio de equipe, hein? Código de equipe. Ah, não. Ah, não. É, gostou do seu. O treco do menino aí, foi? Espera aí. qual o código de equipe gera aí gera o código de equipe lá no canto esquerdo tá vendo achou 25 vinte e cinco, sessenta. Olha esse cara. Olha esse cara. Olha esse cara. Eu tô tendo uma emus, que é esse aqui ó, a única emus que eu tenho é só esse aqui ó. Então deixa eu comprar. Amanhã tem dinheiro no jogo. Ei, que carão. Ele vai na minha porcentagem então. O que é que está então? Tudo, aqui. Então tem o primeiro passo. Agora vai fazer colar as pessoas de pé e pé e pés 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 e pés. Fala um pouco o mestre da... Tem um pouco o jogo, parece. Tentava no mestre dessa de novo. Toda temporada a gente tem que pegar. Eu peguei em algum dia. Eu nunca entendi qual a obceção pra pegar mestre. Eu comprei o G18 pra mim. Eu sei. Comprei o G18 pra mim, né? E aí, como é que eu vou? Não, não. Dá pra não comprar não. Toma, eu comprei. Não, não, não. Vou botar aquele cara. Não, não, não. Dejado! O que você está fazendo? O que é esse alarelo?